Bom dia, gente. Vim aqui, ó, com essa carinha que acabou de acordar. Vou começar a gravar pra vocês o que eu uso. O vlog da minha rotina, como que está sendo essa rotina de quarentena, ó, com criança, o tempo todo dentro de casa. Né, filho? Na cara dele. Gente, não tá fácil, não. Aí a escola dele não tá tendo aula online, né? Aí eu tô assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa criança que não tá tendo aula online? Aí o que eu fiz? Eu consegui com algumas professoras aqui do condomínio e da escola do Alexandre também, algumas atividades referentes à série dele, né, que é o quarto ano. Aí eu tô imprimindo, eu tava escrevendo num caderno e dando pra ele fazer, porque eu tava sem folha, mas não tava dando não. Era muito ruim porque ele não entendia a minha letra, minha letra é bem feia. Aí eu comecei a imprimir, aí eu já imprimi de hoje, e eu tinha algumas atividades assim de desenho aqui também pra ele pintar. Aí eu decidi que eu vou dar sempre pra ele fazer, tipo, um desenhinho e uma atividade assim pra ele poder fazer aí português e matemática. E ele está muito feliz com isso, não tá, filho? Felicidade master! Ele tava achando que ele ia ficar só no videogame, mas não. Vai ficar só no videogame não, tem que exercitar o cérebro. Então eu imprimi vários, vou dar pra ele fazer agora. Vou deixar ele fazendo aqui no quarto e eu vou lá pra baixo, porque eu preciso editar um vídeo pra poder colocar aqui no YouTube pra vocês. Vou deixar a Alexandre fazendo aqui, ó. Não é pra fazer correndo, hein? É pra fazer direitinho. Vou deixar ele fazendo e vou lá embaixo editar vídeo enquanto ele fica aqui, ó, exercitando. Mostrar pra vocês, ó, o que eu tô imprimindo pra ele é desse caderno futuro aqui, ó. Não é da escola dele, tá? Mas é do quarto ano. É melhor do que não fazer nada. Pode ser que o que tá aqui seja completamente diferente do que de fato ele ia aprender esse ano. Ou se ele já aprendeu isso aqui no passado, porque ele já aprendeu isso aqui no passado, porque eu sei, porque eu acompanhei. Mas é melhor do que ficar parado. Então eu consegui isso aqui. E se alguém quiser, me manda a mensagem que eu encaminho, tá? A maioria das escolas tá dando aula online, mas a escola do Alexandre optou e não dá. Então eu imprimi isso aqui. E agora eu vou editar vídeo, gente. Agora, editar o vídeo rapidinho, falta só o finalzinho e já vou começar aqui, ó, nas tarefas de casa. Eu preciso varrer casa, preciso passar pano, preciso lavar a louça, preciso tirar as coisas do café da manhã que tá na mesa. Gente, é assim, né? É um círculo sem fim. Exatamente essa a vida de dona. Vou mostrar a realidade pra vocês de como que tá tudo aqui, ó. Tá muito bagunçado não, ó. Tem coisas aqui na estante que não deveria, ó, louça suja, álcool em gel, fone. Aqui no chão tem uma baguncinha também, ó, de carregador. O sofá está assim. Até que tá tão bagunçado não, até que tá ok. Preciso comprar uma capa de almofada pra ali, mas, né, com essa quarentena estamos sem. Tem alguém me gritando no WhatsApp, ó. A mesa está aqui com as coisas do café da manhã ainda, que o Alexandre tomou. Nescau, aí tem faca suja, tem que lavar isso aqui tudo, então vou tirar isso aqui tudo, começar a limpar, colocar as cadeiras pra cima, colocar o meu robozinho pra trabalhar, pra expirar esse chão aqui, e depois eu passo o pano. E aqui tem loucinhas para guardar e loucinha suja também aqui do café da manhã. Então, bora. Almoçamos, como eu mostrei pra vocês, ó, coloquei o robozinho pra trabalhar. A louça do almoço está aqui, eu vou lavar agora. O restante do café da manhã eu já lavei, aí vou limpar aqui o fogão. Enquanto ele termina eu faço isso, aí depois eu venho e vou dar uma geral nesse chão aqui. O chão tá bem sujo, então só passar o pano não vai adiantar. O que eu vou fazer? Vou fazer uma misturinha, vou esfregar com a bucha, depois eu venho passando o pano pra ele poder ficar bem limpinho. Tá vendo que ele tá todo manchado? Tá bem sujo o chão mesmo, muito sujo. Aí aqui, ó, estamos com visita agora. Cauã veio e vai dormir, não vai dormir, Cauã? Vou. Vai dormir porque ele já é um homem grande. Cauã é meu sobrinho, então ele veio pra cá jogar jogo com a Alexandra, ó. E ele vai, vai dormir hoje aqui, vamos ver, gente, vamos ver. A mãe falou que não vai não, mas vamos ver. Já dormiu fora da tua casa? Alguma vez? Sim. Não. Não? É a primeira vez? Não, não, a gente já dormiu. Mas já dormiu sem a sua mãe? Ou sem o seu pai? Eu já, eu já dormi na minha vida, sem a minha mãe, não pode. Ah, então você vai dormir de boa aqui. E eu nem gritei, nem chorar, nem nada na minha vida. Ah, então tá tranquilaço. Aí aqui... É o quê? É isso aí, tranquilaço na lagoa. Robôzinho tá onde, ó? Robôzinho tá aqui embaixo, aspirando embaixo do armário. Eu tô suave na espaçonave. Tá suave na espaçonave? Tô. Então eu vou terminar aqui. Eu tava aqui consultando pro meu irmão, pra ver se ele tinha direito ao auxílio, que ele roda no Uber, né? Vamos ver se ele tem direito ao auxílio do governo, que ele não tá conseguindo rodar. Essa parede aqui, eu não coloquei piso nela, né? Não sei por que eu fiz isso. Porque olha só, aqui é do lado do fogão, né? E olha como é que tá a parede. Aqui tá inchado de umidade, que provavelmente é do muro que tem aqui atrás. Tem que mandar ver. Mas tá toda suja, ela não fica limpa, tá vendo? Aí eu chamei o menino, ele vai colocar piso nessa parede aqui pra mim. Eu fiz orçamento com ele. Ele vai colocar. Ainda não sei quando direito, mas vai botar. Então chega de falar, gente. Eu vou limpar aqui, ó. Limpar fogão, limpar essa bancada aqui, pra ficar tudo direitinho. Ah, e esse pano de prato tá ali em cima, porque eu fico com medo de entrar bicho. Porque essa janela aqui, ó, ela não fecha. E eu não coloquei numa telinha ali ainda. Mas é isso, ó. Robôzinho, daqui a pouco para. Eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu vou fazer pra limpar o chão, tá vendo? Notem como o chão tá sujo. Depois vocês vão ver o chão bem limpinho. Ó, vocês me perguntam muito como que eu faço pra limpar teias de aranha. Vou mostrar meu truque. É com isso aqui, ó. Isso aqui é um mop também, mas ele é com esse paninho de microfibra. É dessa marca aqui, ó. Flash Limpe. Então o que eu faço? Ele sequinho assim mesmo, eu passo em todo o teto da casa. Aí todas as teinhas agarram aqui. Eu não passo vassoura, porque a vassoura acaba sujando. Então eu passo isso aqui. Vamos lá. O que eu vou usar pra poder limpar o chão? Eu vou jogar ali isoforme, tá? Vou jogar um pouquinho de cloro em gel e um pouquinho de água e vou esfregar com buchinha velha. Depois eu venho com o mop e com a água limpa, limpando tudo. Acha que não, mas às vezes a gente precisa dar uma esfregada, sabe? Principalmente nessas áreas que a gente anda muito. Então hoje eu vou dar uma caprichada melhor aqui. Nos rejuntes. Vocês tem dicas, gente, de algum produto que realmente limpe muito bem o rejunte? Que eu esfregando assim, limpa bastante. Eu vou passar agora o mop só enxaguado com água, pra vocês conseguirem ver a diferença desse lado que eu passei a bucha com o isoforme e cloro em gel e desse lado que eu não fiz ainda. A diferença é gritante. Olha, gente, ainda tá secando. Mas eu acho que vocês conseguem ver a diferença, né? Olha como é que esse chão tava sujo. Ó, ele tava todo assim. Agora ele tá assim, ainda até com brilho. Tá até mais liso, sabe? Tá manchadinho ainda porque tá secando. Quando secar completamente, eu vou limpar ali agora. Tá vendo? Eu acho que dá pra ver nitidamente. Porque aqui tá até mais claro do que ali. Então eu vou fazer isso aqui na sala toda. Depois eu venho mostrando como é que ficou. Depois de sequinho. Aí eu nem passo nenhum desinfetante não, tá? Porque esse isoforme aqui, ele tem cheirinho citrus. Então é bem gostosinho. Finalizei aqui. O chão tá limpinho. O piso tá muito limpinho. Mas o rejunte, tá vendo? O rejunte tá bem escuro. Aí eu tenho que ver alguma coisa pra limpar esse rejunte. Talvez esfregar com uma escova, com algum produtinho. Quem tiver dica, me fala aí. Eu já passei pano ali tudinho, vou deixar secando. E agora, aqui também já passei tudo. E agora eu vou aqui pra cozinha, ó. E acabei. Aqui na cozinha também vou esfregar assim. Tá bem sujo. Vou dar uma limpezinha nessa geladeira por fora. Finalizar ali. E acabei por hoje. Também não é todo dia que eu tô afim de ficar o dia inteiro limpando casa, não. Hoje eu vou fazer só isso. Fazer o chão, ó. Tô aqui com essa luvinha. É uma luvinha de microfibra. Limpando isso aqui, ó. O lustre. Eu passo um desigordurante. E passo nele. E depois eu venho com o lado seco da luva. Esse aqui. E seco. Fica super limpinho. Só tem que ser com as duas mãos, né? Com uma mão só não dá. Eu tô segurando uma mão com a câmera. Mas fica ótimo, ó. Já tirei e desci as cadeiras. O chão já tá limpinho. Aqui também. Eu já botei o tapete. Tá limpinho. Só vou forrar a mesa. Eu mantenho no dia a dia. A mesa com a toalha. Pra evitar de arranhar. Então eu mantenho ali. Porque o Alex chega, bota computador. Então eu mantenho com a toalha. Pra não arranhar mesmo. Vamos lá. Ligar essa máquina. E eu lavei roupa ontem. Então eu não tenho roupa pra lavar lá no cesto. E tá na hora de fazer a higienização da minha máquina. Tá vendo? Já cheio de poeira. Aí o que eu faço? Eu aproveito. Antes de fazer a higienização da máquina. Eu lavo os tapetes. Tapete de banheiro, ó. Tapete de banheiro. Do banheiro de baixo, do banheiro de cima. Esses tapetinhos assim, ó. Que eu uso aqui na cozinha. Eu coloquei aquele de abacaxi ali. Aquele ali eu lavo na mão, tá? Na mão assim que eu digo. Na mangueira. Aí eu coloco esses de tecido aqui dentro da máquina. Coloco pra bater. E quando terminar de bater. Boto pra secar. Aí eu venho e faço a higienização. Que é aquela higienização que eu já mostrei pra vocês. Como que se deve fazer na máquina. Pelo menos uma vez por mês, tá? Se você não viu esse vídeo ainda. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Pra vocês verem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse compartimento aqui. No lugar da alvejante. Eu vou colocar lisoforme. Mas eu não vou colocar esses citros que eu uso pra poder passar pano, não. Vou colocar esse daqui, ó. Que é o original. Vou colocar sabão e amaciante. Vou mostrar pra vocês. O sabão em pó. Sabão em pó não, né? Sabão líquido. Vou colocar aqui. Aí aqui, ó. Com uma tampinha de lisoforme. E o amaciante eu coloco até encher isso aqui, ó. Eu derramei mais fora do que dentro. Eu comprei esse daqui, ó. Tô gostando muito. É bem cheiroso. Vale a pena, tá? Ó. Derramei mais do que devia aqui. Aí eu fecho. E vamos pro ciclo mais rápido. Eu coloco o rápido 30 pra poder lavar panos de chão. E o pano de chão eu deixo na água quentinha, tá? Pra poder matar todas as bactérias que tiver e tal. Aí é só ligar, ó. 30 minutinhos. Vai tá limpinho. Aí depois eu venho fazer a higienização. Mas eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque vocês já viram. Eu fazendo. Tem vídeo aqui no canal explicando direitinho. Aí esse negócio aqui do lado da máquina é ótimo. Porque eu guardo um monte de coisa aqui. Comecei o vlog praticamente aqui, ó. Eu vou finalizar aqui. Vou editar o vlog agora pra vocês poderem postar. Ó. Coloquei a toalha que eu falei que ia colocar, ó. Aí troquei a toalha. Peguei uma toalha branquinha. É, branquinha não. Limpinha. Aí botei. Aí eu deixo assim. Porque eu evito de arranhar a minha mesa, sabe? Esse espelho aqui tá precisando de uma limpeza. Mas não vai ser hoje. Vai ser outro dia. Porque, né? Se ficar só limpando o caso também não rola, né? Agora o que eu vou fazer? Vou editar esse vlog pra liberar no YouTube pra vocês. E vou cuidar de mim. Vou tomar um banho. Vou ver uma série. O que vocês estão fazendo, gente, nessa quarentena? Quem não está trabalhando? Tá fazendo o que em casa? Me conta. Ó. O chãozinho tá limpinho. Enquanto eu fiquei limpando, os meninos ficaram aqui. Jogando jogo. Não saíram dali. E é isso. O robôzinho já voltou pro lugar. E tá ótimo. Tá maravilhoso. Tá tudo... Tá cheirosinho. Tá limpinho. E eu preciso da dica, tá? Do rejunte. Não me esquece. Então é isso. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Vou tentar gravar um dia mais completão pra vocês. Desde a hora que eu acordar até a hora que eu for dormir. É porque agora também não vou fazer nada. Eu só vou mesmo editar esse vídeo, tomar um banhozinho e ver uma série. Porque eu mereço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí, gente. O que vocês estão fazendo na quarentena? Vamos conversar. Porque, né? A gente precisa conversar. Senão a gente fica doida. Eu tô ficando doida já sozinha em casa. Hoje que eu recebi visita, né? Meu irmão veio trazer meu sobrinho. Mas, do nada, é eu, Alexandre e Alex que cheguem em casa só pra dormir. Porque ele tá trabalhando. Mas é isso. Super beijos, cheguem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.